O Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos lança nesta segunda-feira o Plano Nacional de Enfrentamento à Violência contra Crianças e Adolescentes. O lançamento será durante o Fórum Nacional sobre Políticas Públicas de Enfrentamento à Violência em Crianças e Adolescentes. O evento será transmitido pelo canal do YouTube, arroba mdhbrasil, e contará com a participação da ministra da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, Cristiane Brito. O fórum terá seis painéis com palestras que vai abordar a proteção dos direitos de meninos e meninas no país. O objetivo da ação é mobilizar os atores do Sistema de Garantia de Direitos, buscando apoiar ações e promover a articulação de diversos órgãos e da sociedade civil para garantir o desenvolvimento integral e livre de violência do público infanto-juvenil. O fórum é resultado de uma parceria entre a Secretaria Nacional dos Direitos da Criança e Adolescente e o PNUD, Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento. Da Rede Nacional de Rádio em Brasília, América Melo.